Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, hoje eu vou fazer o react da música desse cara que é foda demais com tudo respeito MC Rodson, rapaziada, o nome da música dele é puro recalcado Rapaziada, eu tô todo respeito, mano, MC Rodson Eu já acho ele foda demais com tudo respeito, né mano E na minha opinião não, o cara é foda pra caralho, eu sou muito fã dele Pô, esse cara, se eu pudesse trocar uma ideia com esse cara, mano Caraca, viado, tá maluca, o cara é ídolo, o cara é ídolo, rapaziada Vamos fazer o react da música dele Por favor, me ajuda a bater 10k no meu Instagram, meu sonho, rapaziada Bater 10k aqui no meu canal no YouTube Então peço muita ajuda de vocês, que vocês possam me ajudar a compartilhar Rápido, você não tem vergonha de ficar pedindo pra ajudar a compartilhar e te seguir, não? Claro que eu não tenho, pô, porque é meu sonho, né? Então pra eu realizar meu sonho, eu tenho que pedir ajuda a alguém, né rapaziada? Um ajudando o outro, todos vamos crescer juntos, né rapaziada? Então é isso, vamos fazer o react da música do MC Rodson Esse cara foda demais, fé em Deus Rapaziada, vindo do Rodson Porra, sou fã dele pra caraca, tá maluco, o cara é brabo demais Existe igual não, porra, tá maluco Sou criado da favela, puro e de verdade Levo a vida no brindão e na sagacidade Não deixo na reta pra nenhum recalcado Comigo o papel é reto e qualquer desenrolado Sou criado da favela, puro e de verdade Levo a vida no brindão e na sagacidade Não deixo na reta pra nenhum recalcado Comigo o papel é reto e qualquer desenrolado Não adianta vir tu amado E neve e fábrica mancador Que tu tá sendo observador Pra ver se tu é puro recalcador O motivo disso é de me ver forte De carro novo no bolso do malote Mulher bonita sempre tive sorte E sempre passo com o mar num pote Cordão de ouro sempre no pescoço Só pra matar de raiva todo invejoso E pra quem torceu pra me dar mal na vida Tá me vendo de boa de cabeça erguida O de verdade quero do meu lado Quero distância do espaço do recalcado O tempo é o remédio pra nós descobrir Se tiver mandado essa máscara vai cair Na favela hoje tem show é o que diz o povo Então eu vou lançar aquele pra de novo Sabe que tu nunca vai me levar forjado Um brilho pra perto e qualquer desenrolador Não adianta vir clamador E neve e fábrica mancador Que tu tá sendo observador Pra ver se tu é puro recalcador O motivo disso é de me ver forte De carro novo no bolso do malote Mulher bonita sempre tive sorte E sempre passo com o mar num pote Cordão de ouro sempre no pescoço Só pra matar de raiva todo invejoso E pra quem torceu pra me dar mal na vida Tá me vendo de boa de cabeça erguida O de verdade quero do meu lado Quero distância do espaço do recalcado O tempo é o remédio pra nós descobrir Se tiver mandado essa máscara vai cair Na favela hoje tem show é o que diz o povo Então eu vou lançar aquele pra de novo Sabe que tu nunca vai me levar forjado Pra perto e qualquer desenrolador Não adianta vir clamador E neve e fábrica mancador Que tu tá sendo observador Pra ver se tu é puro recalcador Não adianta vir clamador E neve e fábrica mancador Que tu tá sendo observador Pra ver se tu é puro recalcador Que foda, tido, brabo demais, né mano? Eu acho que, eu acho o MC Rod, ele é muito foda Porque ele passa uma visão muito brava nas músicas Rapaziada, independente de qualquer coisa Olha, vai até a maleta dele na música Independentemente da situação O mundo gira, nego velho, não desacredita Olha ali, tá ligado rapaziada? Independente, ele é um cantor, óbvio que ele é um cantor muito foda Ele é um artista completo, óbvio, como ele é um artista completo? Porque ele escreve as músicas por sentimento, tá ligado? Vocês podem perceber que ele pega cada letra Cada letra é bagulho de realidade, né rapaziada? Como assim? Falsos amigos com certeza tem em um dia, mano A máscara cai, rapaziada, vocês podem ter certeza que a máscara desse teu amigo cai Porque ninguém consegue se manter em um personagem, tá ligado rapaziada? Então, um vacilo que você que eles dão Você já pode pegar a visão que é puro recalcado, tá ligado? Então, querendo ou não, gostei demais Por que que eu gostei demais? Porque ele passou uma visão, rapaziada E quando eu achei que vinha o beat, ele continuou cantando, tá ligado? Que é uma das coisas muito foda E vamos ser bem sinceros, caralho, que aquelas mulheres Ele tava no videoclip são muito boas, com tudo respeito, caralho E o Rodson é muito bravo, muito diferenciado, mano Eu acho ele um dos caras mais, tá ligado? Mais posturado assim nessas paradas Que se, tá ligado? Porra, ele é muito bravo, mano Eu achei muito foda Sou muito fã dele, falar a verdade E ele é muito bravo, né? Eu falo isso toda hora Ele é bravo pra caralho Porque nós temos que reconhecer isso Que o cara é bravo E é isso, mano Foi o que eu falei O cara passa uma visão na música muito impressionante Independente de qualquer coisa O cara é foda Porque ele consegue passar uma visão ao mesmo tempo Várias pessoas se identificam, né rapaziada? É uma das coisas mais importantes As pessoas se identificam com a tua música Então gostei mais Ainda mais que esse beat Pô, esse beat, tá ligado, mano? Esse beat é muito diferenciado, rapaziada Pode ser a ídolo E é isso Escreve meu canal se você não for inscrito Me segue lá no meu Instagram Dá sua moral de criar lá A todo o respeito Tamo junto a nós, rapaziada Até o próximo vídeo Fé em Deus